Fala Gohan Lovers! Aqui é a Cintia, mais um Gohan Cook E hoje eu vou trazer uma receita coreana de frango que eu gosto muito Ela é super bem temperada e apimentada, é claro E obviamente vamos usar frango delicioso da Corim Hoje vamos fazer Takalbi Takalbi significa literalmente Tak de frango e Kalbi de costela Mas de costela ele não tem nada, porque esse prato ele é feito com sobrecoxa de frango Com vegetais e legumes temperados com molho apimentado E também leva um Tho, que é a massa de arroz que eu já ensinei aqui no canal Então se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha aqui Mas então, de onde vem a costela? Dizem que esse prato surgiu nos anos 60 como uma forma de substituir o churrasco coreano Que muitas vezes levava o Kalbi, que era a costela bovina E que era um prato muito caro na época O Takalbi é um prato bastante comum em restaurantes e bares coreanos Onde ele é servido e preparado diretamente na mesa Geralmente é um prato pedido pra compartilhar entre amigos e familiares Onde as pessoas conversam e bebem enquanto a comida é preparada E por fim, se ainda souber espaço no estômago Ainda é servido um arroz pra você misturar com o que souber na panela e fazer um arroz frito Isso que é sustância, hein? Eu já tô aqui salivando, morrendo de fome Então bora pra receita Primeiro vamos cortar os vegetais Aqui eu tenho a cebola, que eu já cortei as laterais E aí eu vou cortar no meio E cortar em tiras largas assim Daí as cenouras descascadas vamos cortar em losangos Basta cortar assim na diagonal Virar e cortar em fatias Desse jeito assim O repolho é só cortar em quadrados do tamanho da mordida A cebolinha a gente vai cortar em larguras de 3 dedos E a batata doce sem descascar Vamos cortar no meio E cortar em fatias Também tenho aqui os toques, já vem cortadinhos desse jeito E por fim, o quenipo, que é a folha de gergelim Meio amentolada, que é super boa E eu vou enrolar E cortar em tiras Daí vamos para o molho Numa tigela vamos misturar Gochujang Gochugaru Curry em pó Açúcar Shoyu Sake Xarope de milho coreano Ou glucose de milho Alho ralado E óleo de gergelim Mistura bem até ele ficar assim E reserva E agora a parte mais importante que é o frango E pra gente ter um prato super saboroso É claro que a gente tem que usar frango de qualidade Que é o da Corin Eles possuem a certificação de bem estar animal Que garante que durante toda a criação das aves Elas não são maltratadas E tem liberdade para manifestar seus comportamentos naturais Como se escar e tomar banho de areia É super importante a gente ter consciência do que a gente está se alimentando Então pra saber mais sobre frangos Dá uma olhadinha no nosso vídeo Que a gente foi fazer uma visita no polo agropecuário da Corin Lá em Peúna Então aqui vamos usar a subcoxa Boa pedida da Corin Que aqui eu vou desossar E em seguida vamos cortar em pedaços menores Desse jeito assim Daí vamos pôr numa tigela E vamos fazer a marinada Adicionando o molho que fizemos antes Mistura bem e deixa marinar por uns 15 minutos O frango já marinou Numa panela de ferro quente Vamos entrar com óleo E adicionar o frango Grelha até dar uma dourada dos dois lados E vamos entrar com os outros ingredientes A batata doce Os tó Cenoura Cebola Dá uma refogadinha E entra com o repolho E a parte branca da cebolinha Mistura bem Se você sentir que a panela está muito seca Embaixo você pode pôr um pouquinho de água Daí é só tampar E vamos deixar cozinhando Até os ingredientes ficarem bem cozidos Depois disso é só adicionar a parte verde da cebolinha E o quenil E está pronto Bom gente Já está pronto aqui O nosso Takabi Olha só Já estou morrendo de vontade de comer Só que antes eu vou dar uma misturadinha Porque tinha a cebolinha e o quenil Aqui em cima Então bora mexer aqui E aí o segredo é você comer Junto com folha de alface Ou com a folha de urgelim mesmo O quenil E também se você gostar Pode comer com alhozinho também Viu Olha Vou pegar aqui a folhinha Ai muito bom Nossa gente Sério Está muito bom Super bem temperadinho E super suculento Por causa do frango Coring Então gente Não deixem de fazer em casa Viu E se você quiser saber mais Sobre os produtos da Coring Segue eles nas redes sociais deles É isso gente Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar o seu like Comentar aqui embaixo Que mais vocês querem ver de receita por aqui Se inscrever Ativar o sininho Para não perder os nossos conteúdos E é isso Eu vou ficando por aqui Eu vou chamar agora os meus amigos Para a gente comer aqui junto Essa comida Então Falou Pega Tem que pegar mais? Você que sabe O quanto caber na sua boca Porque é uma boqueada Um, dois, três e Saúde Saúde Eu fui trabalhar com isso Eu fui trabalhar com isso Hum, hum, hum.